Sempre que falamos, nós temos que brigar, querida Pois nossa conversa normalmente vira discussão É uma tristeza sempre, sempre nesta vida E em consequência invadece ao nosso coração Querida, só amo a ti, querida Há mais ninguém jurando, vou te pedir Para concordarmos em nunca, nunca mais ter brigas Para que meus olhos possam sempre encontrar os teus E que os meus braços possam encontrar claridade Quando eu enviá-los com ternura para os braços teus Querida, só amo a ti, querida Há mais ninguém chorando, vou te pedir Como antigamente só nós dois bem abraçados Víamos andando pelas ruas sempre a sorrir E os que nos viam comentavam encantados Estas emoções sempre ao teu lado, eu quero repetir Querida, só amo a ti Querida, há mais ninguém chorando, vou te pedir Querida, querida É mais ninguém chorando, vou te pedir